Um outro setor produtivo que vem apresentando bons resultados é o de supermercado. Aqui em Sergipe houve crescimento do número de estabelecimentos abertos, o que contribuiu para a criação de novos empregos. Há dois meses que Cristiane trabalha como repositora neste supermercado da zona central de Aracaju. Ela chegou a ficar três meses desempregada. Agora tem aproveitado cada instante para aprender mais sobre a nova função e contribuir com habilidades. Devido a essa pandemia, eu infelizmente fechei o meu estúdio, mas estou aqui e daqui para frente, para cima, né? Cada dia procurando o melhor. A Cristiane não é a única que se beneficiou com a geração de empregos no setor de supermercados. Outros 156.120 novos postos foram gerados. Mais de 98 mil só no ano passado, de acordo com o mapa dos empregos do setor de supermercados, realizado pela Associação de Supermercados do estado do Rio de Janeiro, mas que levou em consideração dados oficiais do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Em Sergipe, a Associação Sergipanda de Supermercados não tem dados expressivos para embasar uma pesquisa local. Mas ressalta que Sergipe ficou em segundo lugar no ranking dos estados que mais abriram comércios do tipo, ficando apenas atrás do Acre. Devido à pandemia, o supermercado foi um... foi essencial. Permaneceu aberto e aí houve o crescimento que a maioria das lojas fecharam. Aí o supermercado foi... manteve aberto. Abriram muitas lojas, a concorrência vai ficar maior, né? É... inclusive chegou aqui em Sergipe, graças ao incentivo do governo, várias lojas novas. E graças a Deus isso vai gerando um aumento de emprego em Sergipe, bem, e aumento de loja. Em 2020, enquanto a maioria dos setores demitiu, o setor de supermercados foi o que mais contratou. Em 2021, o feito se repetiu. O estudo ressaltou que os supermercados estão entre os dez maiores geradores de vagas em todos os estados do país. Na data de hoje, o IBGE lança a estatística do mês de fevereiro, que foi surpreendente em termos de contratações. Esperava-se algo em torno de 200 mil contratações diretas e o que aconteceu foi na casa dos 329 mil. E quem liderou as contratações no mês de fevereiro foi o segmento de serviços, seguido de supermercados e venda de alimentos, terceiro na área de logísticas e transportes e quarto lugar na área de indústria, o que totalizou no mês entre janeiro e fevereiro algo muito próximo de 500 mil contratações. A expectativa é que o setor supermercadista continue contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Sergipe. A gente sempre é otimista, eu creio que vai continuar crescendo, o supermercado foi mais valorizado, o consumo vai aumentar se Deus quiser. Não está melhor por causa desses aumentos dos comodos que teve muito aí. Vem essa guerra agora, ficou essa dúvida, mas eu creio que quando a guerra passar e tudo melhorar, vai melhorar mais ainda.